E a gente vai voltar. Não, não! Então, vamos lá! Temos uma escrava. Não pode fazer nada, não pode sair de casa. Não gastou. Arrancar o dente. Arrancar a mão. Arrancar aztensou. Batea or felipe. Se abram 22 mil. La湖 preence éatonos para varrelas. E espécie me levar um monte. E põe chile caro. Administratamente épause. E bat o deбina. Anewita deve suiar a favorir. Existe em mais descorei. I don't wanna jinx it, baby And drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby Just drink your body and mine Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me midnight You whip up my appetite Don't leave me here high and dry But I don't wanna jinx it, baby Just not get ahead of my time Oh, but I don't wanna miss you, baby So I stay Baby, baby, we'll sing that out Just like that I'm with Just like that I'm with So she So she